Um homem invadiu um hotel na região central de Brasília nesta manhã e fez um funcionário refém por quase oito horas O sequestro começou por volta das oito e meia da manhã quando Jaque Souza dos Santos, de 30 anos, armado invadiu o hotel São Peter na região central de Brasília e fez o mensageiro José Ailton de Souza como refém Jaque colocou um colete com explosivos no mensageiro e passou a fazer exigências Extradição do César e Batista, no caso a aplicação imediata da ficha limpa e uma reforma política ampla no Brasil No início da tarde, atiradores de elite da polícia civil foram posicionados em áreas estratégicas Oito horas depois, o sequestrador se entregou e libertou o refém A arma e as bombas eram falsas Jaque é natural do Tocantins, em 2008 ele concorreu sem sucesso ao cargo de vereador no município de Combinado E exerceu a função de secretário municipal de agricultura na cidade O advogado dele informou que Jaque tem problemas mentais De vez em quando, o centro do poder político é sacudido por ameaças e protestos Em janeiro de 2011, um funcionário público jogou o carro contra o portão do Palácio da Alvorada, a residência oficial A segurança disparou várias vezes contra o veículo, mas ninguém se feriu Em abril de 2013, seguranças e soldados do exército tiveram muito trabalho para conter os índios Que tentaram entrar no Palácio do Planalto Em 1988, uma ação ousada O desempregado Raimundo Nonato Alves da Conceição, armado Tomou um avião com 135 passageiros e oito tripulantes E ameaçou jogar a aeronave sobre o Planalto O presidente, na época, era José Sarney O sequestrador foi baleado por agentes da Polícia Federal e morreu dias depois no hospital Música